Eu converso com a Thaís e com a Sheila, nossas bicampeãs olímpicas de vôlei, nossas campeãs de tudo, campeãs do Grand Prix, acabam de ganhar pela nona vez o Grand Prix, falta um mundial, virar, virar, acabam de passear, um passeio com os joelhinhos apertados, mas passearam pelo Peru para ganhar o sul-americano sem perder um sete sequer, mas você sabe que as duas no intervalo falavam que ninguém fala da final olímpica em Londres, só se fala do jogo Brasil e Rússia e as duas continuaram a falar do jogo Brasil e Rússia, que ponto você fez, que ponto você fez, é impressionante a história desse jogo, eu já contei aqui quando o Zé Roberto veio, que o vôlei me deu só prejuízo nessa Olimpíada, porque não só a conta do telefone por causa da Sheila, como o meu tablet que espatifou-se na final contra os Estados Unidos na hora que virou o jogo, que eu estava chegando de Wembley com ele na mão, quando vi virar, soltei e pau, bateu de quino e quebrou, eu cheguei e corri depois, falei para o Zé Roberto, você me deve, e ele falou assim, eu pago, eu pago, eu pago, nunca pagou coisa nenhuma, também não tem importância. Olha aqui, então o Mundial virou uma, não é uma obsessão, é, ganhar o Mundial, para quem já ganha. Mas eu quero, não, tá bom, também quero, mas... Não é que é obsessão, mas é um objetivo, entendeu? Eu acho que a gente tem objetivos, é tipo assim, eu acho que quando a gente não tiver, tipo assim, eu tenho objetivos, agora eu estou na Superliga, meu objetivo é ganhar a Superliga. Tá bom. Voltar no Mundial, o objetivo é ganhar a Superliga. E o Mundial é um título que a gente não tem, que o Brasil feminino não tem, entendeu? Não é nem que a nossa geração não tem, é um título que a gente não tem de todas as gerações, então, eu falo, eu quero muito, eu tenho certeza que todas querem muito e provavelmente é o meu último Mundial também, né? Então tem que ser ano que vem. Por quê? Tá vendo? Por quê, Sheila? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, eu tô no 30. Tinha Sheila? Outro Mundial, ano que vem, ela tá com 31, eu estaria com 35 no Mundial de 2000. Por que não? No próximo. Ah, porque eu tenho que ter família também, filho, né? Aí é que tá, não dá, né? Você acha que não dá pra ter filho jogar no vôlei? Se eu estiver bem, isso é uma coisa, né? Eu acho que depende do físico. Se eu estiver bem fisicamente, pode ser que dê, mas... Eu não sei se eu quero, tipo assim, depois de ter filho, voltar pra seleção, porque eu acho que eu quero me dedicar ao filho, entendeu? Por isso que eu ainda não tive. Eu penso muito nisso. Mas eu acho que ela consegue, porque ela se cuida muito. Você como sobrinha, assim, o ponto de vista é da sobrinha, Taísa. Não, mas eu tenho quatro aninhos, a minha e a minha. Então, eu acho que ela se cuida bastante. Então, ela não é de noitada, de fazer bagunça, tá sempre se cuidando, sempre se poupando muito. Então, eu acho que isso garante alguns anos a mais extra de uma pessoa que não tenha se cuidado com o povo. Eu li em algum lugar que você sequer precisa tomar cuidado com a alimentação. Com peso, é verdade, graças a Deus. Então, isso é uma benesse do Celso. É, eu até estava falando com a Taísa agora. Falei, nossa, eu estou comendo tanto esses dias. Ainda bem que eu não tenho... Lógico que eu estou com dois quilinhos acima. Eu falo que as meninas falam, impossível acertar dois quilos. Eu falei, estou. É porque não parece, mas eu estou. Agora, me fala uma coisa, pra vocês duas. Quer dizer, como é que é se motivar pra jogar? Eu sei, a Superliga é o campeonato que está aqui. E vocês são profissionais, tem que ganhar e, enfim, defendendo o time de vocês. Mas eu olho pra Superliga, assim, às vezes, e olho assim como se fosse uma espécie de uma confraria. Quer dizer, não tem uma liga feminina tão forte no mundo como tem na nossa. Porque as campeãs olímpicas estão na Superliga. Mas são campeões olímpicas, né? Quer dizer, o que você enfrenta jogando no time do Rio? Onde vocês já estiveram? Onde... Quer dizer, vocês conhecem essa rivalidade de todos os lados? Não é uma disputa diferente na cabeça de vocês? Ou é igual? Não, eu acho que é igual. É igual? É igual, porque... Ah, eu não sei. Eu acho que... Pelo menos eu jogando a Superliga, lógico que eu falo assim, é igual a partida dos playoffs, que essa fase aqui, não vou falar que é igual não, porque a gente sempre dá uma relaxada nessa fase. Tá, claro, é imeditável. Mas a partida dos playoffs é igual. Eu acho que, vamos falar assim, os atletas, atletas vencedores, que eu acho que nós encaixamos os atletas vencedores, tem essa gana de vencer sempre, né? Você acostumou a ganhar, vamos dizer assim. Então, pra gente, tudo que a gente entra, a gente quer ganhar, a gente quer vencer, a gente quer estar num lugar mais alto. É uma coisa até que talvez a gente... O Brasil é muito mal acostumado, que a gente fica... A gente ficou... Foi duas pratas no Mundial. É, tipo assim, a gente se autojuga bastante, se fosse uma droga, a prata e a imprensa inteira, vamos falar, né? Mas seria um resultado bom? Mas nós somos acostumados a vencer. Então, até uma prata no Mundial fica ruim, entendeu? Até uma experiência com isso, que a gente estava, assim, triste, mal, assim, no voo. O que a gente vai falar quando chegar no aeroporto, né? Com a prata. A gente voltou do Japão. Quando voltou do Japão, o Mundial... Com a prata. Biscicapia Mundial. Exato. E a gente, assim, putz, o que a gente vai falar? Meu Deus do céu. Vamos falar que a gente é amarelona, que a dona... É, e assim, mal. A gente estava realmente muito triste. A gente chegou, a gente desceu numa das paradas em Frankfurt. Frankfurt. E a gente estava com a gente. Na descida, quando a gente saiu do Fingres, assim, estava o presidente da federação alemã com rosas e elas ficaram em quinto, né? É, elas ficaram, tipo, se for a melhor colocação que elas tiveram, mas não foi nem medalha, entendeu? Foram quinto ou sexto e ele lá feliz e dando rosas e elas contentes, comemorando um quinto lugar na Alemanha. E eu falei... E a gente sofrendo com o segundo, né? A gente ficou olhando. Eu lembro de todo mundo olhando, assim, putz, a gente sofrendo com o segundo lugar, porque sabe que os brasileiros vão criticar a gente, chamar a gente de amarelona. E aqui, em outros países, talvez, vale muito mais uma prata, um bronze. Até um quinto lugar é valorizado. Se a gente chega lá com bronze, então, meu Deus. A gente ficou pensando, a gente ficou, caramba, que pena que é assim, né? Porque eu não achei que a gente perdeu o ouro. A gente lutou até o final, foi 3 a 2, a gente perdeu por 2, 3 pontos. São detalhes, né? Né? Eu só vou fazer uma correção em você. A Alemanha foi sétima. Ah, foi sétima. Não foi quinta. Ô, gente, ainda aí tá... Não, é impressionante. Agora, vocês sabem o que eu acho? Aí tem duas coisas. Uma, vocês são vítimas de um espírito que se formou a partir do futebol. Futebol, o Brasil é campeão, então não vale nada. E como vocês, e como o vôlei brasileiro, virou até mais vitorioso do que o futebol, então a expectativa é sempre essa. E é isso, quer dizer, eu me lembro, em Londres, quer dizer, quando o objetivo passou a ser pódio, era um objetivo excelente. Mas pra gente era frustrante. Mas na cabeça das pessoas não entraram. Mas até pra gente, entendeu? Eu falo, eu lembro, tipo assim, da seleção do Brasil ganhando bronze com o feminino, duas Olimpíadas seguidas, aquilo ali era um marco na história, entendeu? Eu acho que talvez por a gente ter acostumado, pela imprensa ter acostumado, hoje, talvez se a gente ganhasse um bronze na Olimpíada passada, seria uma decepção. Entendeu? E bronze, eu falo bronze numa Olimpíada, a gente... Meu Deus! Não, é uma coisa que eu falo, a Sany agora, a Malaguz que chegou no nosso time, ela estava falando que elas ganharam um europeu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, ela estava falando, a partir dos 40 anos eu tenho aposentadoria porque eu ganhei um europeu, entendeu? Ela sonha com a medalha Olimpíada, assim, ela sonha em estar no Olimpíada. Você não. Sendo bicampeão olímpica. Você não tem uma aposentadoria? Não acredito. Pois é. É mesmo, é. Agora, pera um pouquinho, eu quero entrar nisso aí, temos aí coisas importantes, né, acontecendo no esporte brasileiro de movimentação de atleta, de ex-atleta, que eu acho, eu tô, olha que eu já tô rodadinho, né, mas eu tô esperançoso, tô achando que tem um futuro mais luminoso pro esporte brasileiro. Mas, enfim, você falou duas vezes, a imprensa também não dá valor. Vocês não acham que vocês dão muita importância pra imprensa? Não, eu acho que, assim, uma coisa, durante o campeonato eu acho que não, mas depois quando você chega, tipo assim, você vê o povo, tipo, depois do Mundial, né, porque às vezes o Grand Prix não tem tanta repercussão, mas o Mundial e a Olimpíada que tem repercussão, você chega, vê você sendo detonada de todos os lados, por uma coisa que você não foi mal, entendeu? Talvez a Rússia tenha sido melhor no final daquele Mundial, no finalzinho do jogo, não falar nem no jogo inteiro. A gente conseguiu a prata, entendeu? Jogamos, ganhamos todos os jogos do Mundial. Então a gente foi bem, entendeu? Mas é uma coisa, eu falo, a imprensa quer mais, mas a gente também, eu falo, a gente também fica muito, eu falo, minha família também quer mais, eu também quero mais. É meio que uma decepção, sei que não deveria ser, mas foi todo mundo geral. Entendi, agora, Taísa, o Grand Prix, de certa maneira, não é mais difícil que o Mundial? Pelo sistema? Quer dizer, mais difícil nesse aspecto. Para você ganhar o Grand Prix, você rigorosamente tem que ser o melhor. O Mundial você pode perder o último jogo, como se perdeu... Sim, sim e não. De sistema, sim, como você falou, mas nenhum time se prepara tanto para um Grand Prix. Vai mais para o Mundial e para o Olimpíada, talvez. Por isso que não, seria sim pelo sistema e não pela preparação dos outros times. Tem muitos times que nem levam as pessoas, jogadores, entendeu? Pois é, eu acho gozada, cada vez que vai começar um Grand Prix, eu olho e falo, meu Deus, que maratona, então chegar até o fim disso e ganhar. Exaustivo. E o Mundial não, né? O Mundial é muito mais um vati-vupte, né? Quer dizer... Mas eles vão muito mais preparados e focados para aquilo, e completos, né? No Grand Prix tem muitas vezes que os times não vão, jogam com o B até o C, o time C deles. Então, fica nesse... O Mundial vai ser agora em que mês? Quer dizer, ano que vem? Ano que vem, setembro, se eu não me engano. Setembro. Vai ser na Itália. Agosto, setembro, por aí. Quer dizer, e a Itália, a Itália, evidentemente, por ser dona da casa, está classificada e é uma das favoritas. Sim, a Itália... A Itália, a Rússia, a Colônia. A Sérvia está muito boa. A Sérvia, tá. A Sérvia está muito bem. É, deixa eu ver. A China está bem também. A China é uma seleção que também está bem, é verdade. Mas eu acho que Sérvia, a Rússia e a China, principalmente essas são as mais fortes. É que a Itália está... Tipo, a Itália que foi agora foi muito renovada. Não sei se as outras jogadoras voltassem, não vai, entendeu? Mas sempre é um time perigoso, a Itália, né? Mas Sérvia, que já está numa renovação há alguns anos. Rússia também, que tudo bem que saiu Sokolov e Gamow, dizem que talvez voltem, que a Sokolov talvez volte ano que vem. E já estão classificadas as russas. Já ganharam o europeu, estão classificadas. Tem a Sérvia, que não está classificada ainda, mas já tem... não está, né? Não, que não ganhou o europeu, acho que só quem... Mas vai ter alguma coisa... Mas tem alguma classificatória ainda. Eu estou falando, se classificar, eu acho que a Sérvia é um grande adversário, a China, a Rússia. É que eu falo, hoje em dia, todos os times que você der, é uma brecha, né? Pode ser um grande adversário, mas são os principais, acho que sim. Isso é o quê? Isso é fruto de que hoje todo mundo treina igual, todo mundo se conhece, quer dizer, deu uma nivelada por cima. Em geral, mesmo países que não tinham tradição, hoje... E muita gente está estudando também o nosso método de trabalho, né? E eu vejo que mudou muito, por exemplo, a China, era um time que jogava rapidinho, muito diferente. Hoje você vê que é um pouco mais cadenciado, muito parecido com o nosso. Óbvio que tem umas mexidinhas diferentes, mas eu acho que está muito mais parecido com o nosso jogo do que era antes. Antes era muita mexidinha, que cada, e a gente ficava meio perdida ali no meio. Mas hoje eu acho que a maioria dos times estão muito parecidos com o nosso jogo. Até os times europeus, que são times que jogam muito com bolão, né? Vamos falar assim, bola alta na ponta, bola alta na saída. Até esses times têm procurado acelerar. Lógico que tem jogadora, tipo uma gama, ó, você não vai acelerar, que tem mais de dois metros. Tem uma outra com mais... não vai acelerar. Mas todos os times estão procurando jogar um pouco mais acelerado, igual o Brasil faz. Então a gente começa a ser, tipo assim, os times querem fazer igual o Brasil, porque como a gente vence, eles querem procurar o Brasil. Sheila, você falou que nessa primeira fase da liga, dada a, digamos, a obviedade de que vocês estarão jogando os playoffs, dá pra dar uma acomodada. Dá pra dar também... Não dá pra dar não, né? Porque a gente dá sem querer. Sim, sim. Acomoda-se. Eu sei, eu sei. É natural. O ser humano é assim. Mas dá também pra observar novos talentos? Dá pra... dá? Não, dá. É legal quando a gente joga contra um time com pouco, com cinco jogadores jovens que se destacam. Isso é sempre legal aparecer. Eu acho que a Gabizinha foi uma que apareceu há uns dois anos atrás no Mackenzie, entendeu? Foi um novo talento, a Gabizinha que tá no Rio. Então sempre aparece, espero que continue aparecendo até mais, porque eu acho que ainda pode aparecer mais, porque o Brasil precisa de renovação. A gente vê as outras seleções, a gente vê Rússia com um time super novo, Sérvia com um time super novo. E o nosso time não tá novo. Tirando a Gabizinha, não tá novo. Não, eu não sou mais velha, deixa eu deixar claro. Tem gente mais velha que os quem? Tem Fabizinha, tem Jusciele, tem Fabiola. É, são mais velhas. É um time de tias mesmo, hein, Thaísa. Tá vendo? Eu falei. Você tem que se esforçar muito. E mesmo as outras, tipo assim, um ano mais nova, dois anos mais nova, três anos... Ô, Sheila, vamos falar sério, vai. Peraí. Vôleibol, dá pra jogar. Não, dá, eu espero que... Eu, sinceramente, tô me sentindo bem, eu não tô falando que não dá. Eu acho que dá. Não, eu entendo o que você diz. Bate um certo cansaço, tô nessa vida há mais de dez anos, quero ter filho e tudo. Estabelecem-se outras prioridades, isso eu compreendo. Mas não é que o corpo não aguente se você se dedica. Só que o Lov, só que o Lov tem quantos, 35, 36 anos? Não é? Por aí? Por aí. Não tá jogando. Aí tem, você pega na taxa Leto, que é uma... Um tamanho muito maior que o teu. Sim. Pega na taxa Leto, que é uma... Que não tá, tipo, a seleção dela não é forte do país, então muita brasileira não conhece. Mas é um jogador que joga em clube fora, que deve ter também uns... Já jogou no Brasil com 20 e pouquinhos anos, lá no Vasco, na época. Eu não lembro, tudo bem, mas ela jogou o que ela me falou no Itá. Ela tem tamanho de 36, etc. Tá jogando em alto nível, entendeu? Não é que não dá, dá. Tá. Entendeu? Mas eu falo... É a prioridade. É a prioridade, entendeu? Tá, e tem também o fato de, quer dizer, renova ou não renova, a seleção que não renova fica mais fácil ser marcada. Quer dizer, o mundo sabe como você joga, o mundo sabe como você joga, esquadrinha o nosso jeito de jogar, perde o fator surpresa, é isso? Assim, de certa maneira? Eu não nem falo isso, não. Eu acho que... Não, eu também não acho isso, não. Eu acho que vocês estão surpreendentes. Não, mas eu não acho isso, não. Eu acho assim, a não renovação, agora eu acho que talvez nem fosse a hora, porque a gente ainda está produzindo. Eu acho que enquanto as jogadoras mais velhas estiverem produzindo, é difícil renovar. Claro. Mas para daqui a uns anos, já tinham que ter mais jogadoras. Mas teriam que ter de agora, já. É que eu falo, entendeu? É isso que eu acho. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre isso, nós vamos firmar aqui um compromisso. Eu, claro, eu vou torcer muito pelo Mundial em setembro na Itália, mas eu quero mesmo é vê-las ganhando o tricampeonato olímpico no Rio de Janeiro, coisa que ninguém conseguiu até hoje. E eu quero ver isso. E esse vai ser o nosso compromisso aqui, firmado no próximo bloco. Você verá. A gente já volta. A gente já volta.